Senhor Gonçalves de Cascais, eu estou aqui para pedir o grande privilégio de pedir a honra de pedir, mas desse jeito eu não peço? Será que eu peço? Peça! Pois é, mas você fica me apertando, me apertando aí, é a primeira vez que eu estou fazendo esse negócio. Eu estou querendo pedir porque foi a primeira vez também que a dona Clara falou que gosta de mim. Hoje que a Clara se aclareou, compreendeu? E olha, o senhor Gonçalves, ela está querendo e eu também estou querendo. A mão da minha filha? Ela não, estou querendo o corpo inteiro. Então leva. Pois é, você não compreende? Então não estou compreendendo. Mas demorou, né? Você custou. Bem, agora vamos tratar da data do casório. Primeiro eu preciso acertar a minha situação, hein? E pode ser que daqui a um ano... Um ano? Bom, se o senhor acha pouco, pode ser daqui a dois anos, três anos... Achou pouco o quê? Casamento não pode demorar. Claro. Quem ama casa logo. Você não ama. Eu amo. Pois então, casa logo. Na semana que vem. É, mas para que esse galope? Ô senhor, mas o negócio não pode demorar. Negócio? Quer dizer, você precisa casar, não é? É, mas o senhor nem sabe se eu tenho dinheiro para sustentar a coisa aí. Não tem importância, eu sustento vocês dois. Ah, bom, se o senhor sustenta e ela concorda para mim. O senhor mudou, hein? É, bem, bem. Então está resolvido. O casamento será no civil, aqui mesmo na pensão. Dentro de dez dias. Você é um presente caído do céu, hein? Escuta, você, aquele teu tio milionário, ele está bem de saúde? Está forte que nem uma rocha. Que pena, hein? Pena? Quer dizer, pena porque ele podia estar aqui presente no casamento. Isso é, não é? Ô clarinha. Senhor. Vai buscar um vinho do porto para nós festejarmos essa data? Sim, senhor. Sim, senhor. É de manhã vou trabalhar.